Meu compadre lembrou aqui, nós chamamos aqui, aqui é o Igarapé Grande, entendeu? É o povoado de Igarapé Grande, município de Zé Doca, no Maranhão, que está desse jeito aqui, ó. Isso aqui não é rio não, isso daqui é a estrada. Aqui é a estrada, aqui é onde os carros passam aqui, ó, tá vendo aí, ó? Olha a situação aí, ó, lá vem meu amigo acolá, carregando um bocado de corra nas costas aqui, é carregando feira, é carregando televisão, é geladeira, tanta coisa que estão carregando aqui. Aqui é dessa maneira mesmo aí, ó, tá vendo? Negócio perigoso, aqui é água demais, é água demais, e a tendência é que aumente... Meu irmão, você tá dando risada porque é muita água, não é não? E vai aumentar mais ainda. Eu tô rindo, é porque minhas férias já acabou e o Igarapé vai servir, desculpa, eu vim morrer cedo, tá com dois meses. Olha, meu amigo quer dizer aqui que ele tá dando risada porque o Igarapé tá aumentando cada vez mais e a férias dele tá acabando. Pois é, gente, isso daqui não é rio não, aqui é a estrada, aqui é por onde os carros deveriam passar, mas aí tá passando só... E aí, meu querido, beleza? Na hora, com Deus, não é não? O sacrifício é grau. Aí o sacrifício tá pedindo no mínimo aí uns 50 quilos aí, meu amigo vem carregando aí, ó, nas costas de feira, tá vendo? É desse jeito, é desse jeito. Mas aqui não tem cara feia não, o pessoal tudo é alegre, é contente assim mesmo, entendeu? Porque é água. E água é coisa de Deus, quando Deus manda pra gente, a gente não pode ficar triste não, a gente tem que ficar alegre. Dizem que pra baixar essa água aqui é uma semana, é de quatro a cinco dias. E aí nós estamos aqui, no meio da estrada, tem que ver que a gente tá no meio de uma estrada aqui, ó? Não tem, mas é uma estrada, isso daqui é a estrada, aqui é onde o carro passa. Quer dizer, é onde deveria passar, melhor dizendo, né? Olha como tá aqui, olha. Isso aqui é a cerca, olha os tocos das cercas aqui, olha aqui, ó. Olha, olha, tá vendo aí, ó, a cerca, ó. Esse estoco aqui é de dois metros de altura aí, nessa parte aí, olha aí, ó. E pra cá nem tem cerca mais, não dá pra você ver não, ó. Tá tudo submerso, tudo submerso aqui, ó. Dos dois lados, tá vendo? Ó, o pessoal nadando lá, brincando, ó, nadando lá na estrada, pessoal. Tinha outro pegando peixe, aqui tá uma alegria só. Um tava pegando peixe, pegou um peixe, parece que dava, dava mais ou menos o meio metro. Dava meio metro, meu amigo, o peixe que ela pegou lá do outro lado. Oi? Mais ou menos, né? Mais ou menos o meio metro, né? Mais ou menos o meio metro. Olha, meu amigo, é bom você, porque se eu for dizer, o pessoal do Tik Tok vão dizer que eu tô exagerando. O peixe dava ou não dava um meio metro? Na hora, meio metro. Meio metro? É, por sentido. Um peixe de meio metro que ela pegou aqui na estrada, rapaz, na estrada. Coisa linda tá o marco. Coisa linda tá, meu irmão. Beleza pura, meu querido? Estamos aí. É assim mesmo, rapaz. Aqui é a alegria do povo maranhense com tanta água, com tanta fartura de água. Beleza pura?